Acordo Brasil-Santa Sé, a boa notícia no JCTV, edição da noite, com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A CNBB pretende promover em setembro, antes do início da primavera, um simpósio para celebrar os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé. A proposta é que o simpósio tenha como tema a laicidade no Estado e seja realizado em Brasília, capital federal, no auditório do Colégio Madre Carmen Salles. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom de Luchera, arcebispo disse que admite que um simpósio é oportuno para a recordação da história e do significado de um acordo entre dois entes internacionais, o Estado brasileiro e o Estado Vaticano. A CNBB quer reunir especialistas, advogados, assessores jurídicos, diocesanos, pessoas ligadas e a cartórios. A CNBB convidou o cardeal Dom Lorenzo Baldissieri para vir ao Brasil e fazer um histórico de 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.